Ciência de dados, ruptura na forma de jogar, mudar o estilo de jogo. Mas na hora ganha, Roger Machado é o novo técnico do Inter e fará sua estreia diante do Botafogo. Tudo isso a gente fala daqui a pouco, logo após a vinheta. Tudo sobre o clube do povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala galera, fala de Cateó. Primeiro Cateó onde a diversão acontece, onde a diversão é garantida. Vai lá, faz teu cadastro e te diverte. E ganha 20% de bônus utilizando o código Jairo. E ativo. Ativo é você na ativa sempre. O estimulante do homem moderno e da mulher moderna. Bom, vou falar um pouquinho de internacional. Roger Machado é o novo técnico do Inter. Vem junto o Paulo Paixão, vem junto dois assistentes dele, auxiliares dele no Juventude. O Juventude, há pouco, comunicou a sua saída e chega a Roger para desempenhar como técnico do Inter. Eu acho que muita gente fala do problema. Roger é gremista. Esse é o menor dos problemas. Vamos lá. Esse é o menor dos problemas. Ter feito carreira no Grêmio e agora chegar no Inter. Isso não é uma coisa que impacta na contratação do Roger. impacta muito mais a questão da direção. Vamos lá. Desde o primeiro mandato, o senhor Alessandro Barcelos diz em ruptura, mudar a forma de jogar, pensamento mágico e trouxe no pensamento mágico alguns senadores inqualificáveis. Mas sempre que Barcelos se aperta, a ruptura acaba. Aí ele volta ao passado. A forma de administrar do passado. Que teve o Mano Menezes como técnico, que ainda foi o melhor do Inter nos últimos tempos. Sejamos honestos. Foi o que teve o melhor desempenho. Aí vai dizer, bom, mas o Inter do CUDE foi a semifinal da Libertadores? Pegou um time mais ou menos pronto do Mano, organizou melhor, estruturou melhor e foi uma semifinal de Libertadores. Mas, bom, o Mano ainda foi o que teve o melhor desempenho. Quando voltou com o CUDE, ele volta à ruptura de novo. A ruptura, a magia não acontece e ele volta ao passado com o Roger Machado. Não que o Roger seja um técnico ultrapassado, não. Mas é um técnico que não vai de encontro ao que pensa o futebol, ao que pensa a gestão do Internacional. Que sempre pregou em suas campanhas. E aí? Como fica o torcedor que elegeu? Que queria aquela ruptura? Agora volta para o Roger. O Roger tem uma aprovação de uma grande parte da torcida e tem uma reprovação de uma grande parte da torcida. Aí eu me pergunto. Cadê a ciência de dados? O Inter pode mais. Pode mesmo. Eu não estou dizendo que eu sou contra a contratação de Roger Machado. Até acho que pelos nomes tinha no mercado. Nem estava no mercado. Pelos nomes, se ventilados, era o melhor. Mas é meio incongruente essa questão. A direção prega uma coisa em campanha e faz outra ali na frente. Já era incongruente a eleição de Alessandro Barcelos. Sejamos honestos. O Alessandro Barcelos ganhou com ampla maioria, ou com a maioria simples, uma eleição vindo de uma gestão que não tinha ganho absolutamente nada. Não fez nada para o clube em termos futebolísticos. E mesmo assim, teve poder de eleição. Como? É isso que se pergunta. Muitas coisas que se perguntam. Bom, Alessandro Barcelos que reinventou a roda. Ele disse que não era necessário um executivo de futebol. Porque um executivo com plenos poderes. Mas o Alessandro Barcelos tem plenos poderes. Então ele não queria dividir os poderes com alguém para ele ter os plenos poderes. Porque se o Roger era convicção, por que sete dias para contratar? Por que não? O presidente ontem tinha que estar na Argentina. Aí tinha um executivo. O executivo poderia ter fechado com o Roger. Ou o Roger impôs algumas coisas. Chegou impondo algumas coisas que não sairia da juventude sem treinar essas duas partidas. É tudo isso que tem que ser visto. O Inter administrativamente, nessa segunda gestão, em termos de futebol, só se repete nas das outras. Dos anos anteriores. Não sei se Roger vai ser a solução. Eu gostaria de perguntar, Alessandro Barcelos, qual é a solução, presidente? Me diz o senhor qual é a solução. Agora é o Roger Machado. Ok. Vamos torcer para o Roger Machado, evidentemente, no Internacional. Eu gosto do estilo de jogo do Roger. Já vi times bons. Eu estava me acostumando com a ideia de um time só propositivo, que também não existiu na segunda passagem do Cudê. Muito pouco. O Cudê tinha números iguais a Mano Menezes. Mano tinha números melhores do Cudê. Olha como a coisa se encontra e se choca toda hora. Bom, mas vem o Roger Machado, vem junto o Paulo Paixão, que não deveria ter saído do Inter. Saiu quando expôs um grupo fraco, mentalmente. Jogadores perninhas. Jogadores jovens só no banco. Paixão disse, tem que contratar. Beleza, o Inter foi lá e contratou. Tem vários jogadores hoje. É um grupo totalmente diferente. Um grupo muito qualificado. Talvez o grupo mais qualificado que o Roger pegue na sua carreira até o momento. Tenha pego na sua carreira até o momento. Ele vai conseguir fazer desse limão uma limonada? O tempo dirá. Talvez venha junto a Bel Braga. Para dar um suporte. Experiente. Eu vejo muita gente em redes culpando o Magrão. Será que o Magrão é tão culpado assim? Pelas atrapalhadas da direção? Será? Elegeram o Magrão agora numa rede social para o Cristo. Será? Vamos ver. O tempo vai dizer. E a gente ainda precisa falar do Inter ontem, que foi mais um fiasco. Colorado. Perdendo. A dividida do Rômulo com o Campas é algo surreal. Volta da Argentina com resultado negativo e torcendo para a magia acontecer com o Roger Machado. Que chega, já treina contra o Botafogo. Dois, três dias depois tem uma decisão. Que precisa reverter. Roger é um bom estrategista? Sim. Já provou. Roger conseguirá fazer esse time classificar? Não faço a menor ideia. Tu faz? Eu não tenho ideia. Se nós pegar pela qualidade individual dos jogadores do Inter? Ok. Impossível. Mas será que só a qualidade individual é o suficiente? Será que ele vai conseguir dar um pedacinho de cara para esse time do Inter até terça-feira? Para tentar salvar o ano do Inter? O que é incongruente pode se tornar congruente ali na frente. Daqui a pouco o Roger nos tira da fila. Por que que não? Fala-se que o Roger é colorado na sua essência? Não era o meu técnico preferido. Mas é o técnico do Internacional a partir de agora. Roger Machado. Dito isso, vou apoiar o Roger. Vou acreditar no Internacional e torcer que tudo mude. Eu brinco. Vamos por mais em 2024. Ou, quem sabe agora, vou acrescentar a frase, 2025. Oito horas tem live. Vamos repercutir tudo. Abraço. E aí, Jairo? Qual é a solução?